Quando eu vou no dentista é desse jeito Eu fui no dentista com a minha mãe e meu pai Não entendi a felicidade da minha mãe, pois eu detesto o dentista Nem acorda pensando, que belo dia para perder um dente Para ficar mais calma, eu dormi Sim, no carro Depois, acordei e fiquei esperando Tava passando sessão da tarde O filme era mais velho do que meus pais Dormi de novo A dentista veio me chamar Acordei e fui para a tristeza do meu dia Ela olhou o meu aparelho móvel Estava tudo certo Mas mesmo assim ela achou um dente quase mole Chegou a parte mais legal, a hora de ir embora Eu não gosto do dentista, por quê? Quando meu pai compra laranja É desse jeito Calma Mãe, eu compro a laranja Teu pai acabou de chegar no mercado Vá ali e vê se ele comprou Raquel, olha o que eu comprei É laranja, pai? Não, não, vou fazer suco de bola de tênis Quando minha mãe quer café É desse jeito Não gosto de café Raquel Oi Filha, fala pro teu pai fazer café que tá na hora Tá bom Pai, a mãe mandou você fazer o café agora Porque ela tá com fome Filha, eu preciso que isso dê meia hora Fala pra tua mãe meia hora que eu tô ocupada aqui agora, tá? Meia hora depois Raquel, vai lá ver de uma vez se teu pai não fez café Tá bom Pai, você tá fazendo café? Não, tô dando um banho quente no pó Porque ele tava com frio O que é isso? Quando as minhas filhas não estão em casa É desse jeito Sérgio Raquel Eita, tá sonhando? Esqueci que ela não tá em casa Roberta Ué, esqueceu também? Ah, tô com saudade delas Então eu preciso gritar chamando elas Liga pra elas Tá, boa ideia Ô Alô Roberta, você tá limpando o quarto aí? Você limpou o banheiro? Lavou a louça? Ai mãe, vai mandar no pai Tá bom, beijo Te amo Sérgio Ih, ferrou Quando eu durmo de tarde É desse jeito Vamos, Raquel Filhinha Vamos acordar Que tá quase na hora da gente sair A gente vai lá no shopping, lembra? Tá, mãe Já tô levantando Cinco minutos depois Raquelzinha Acorda que a gente vai se atrasar Tá bom Já tô indo Três minutos depois Raquel, se você não acordar em cinco minutos Eu vou jogar água na tua cara Tá bom, mãe Tá bom, mãe Já tô acordada aqui Eu vou... Cinco minutos depois Eu prometi e cumpri Quando eu tô com dor de barriga É desse jeito Mãe, eu tô com dor de barriga muito forte Eu já fui no banheiro Puxa filha, vou falar pro pai pegar um remédio pra você, tá? Amor, você pega um remédio pra dor de barriga pra Raquel? Tá bom, mãe Tá bom, mãe Eu vou ver Ó, filha Toma esse remédio aqui Ô, pai Eu posso tomar esse remédio com cocô mole? Eu tomo com água, mas você que sabe Vou pegar um copo descartável Quando eu quero sair pra brincar É desse jeito Mãe, posso sair pra brincar? Já arrumou tua cama? Já Já fez sua tarefa? Já Colocou a roupa da escola pra lavar? Já, mãe Vai logo Já escovou os dentes depois que chegou em casa? Já Já arrumou teus brinquedos? Fez xixi e tomou água? Já Você não tem uma lista de coisas que eu já fiz pra você ler? Tá aí uma boa ideia Vai lá e faz pra mim Daí depois você pode brincar Quando meu pai faz pergunta boba É desse jeito Amor, tô indo Tá bom Ai, meu Deus Esqueci Raquel, vem aqui por favor Tá, tô indo Oi Filha, corre lá pro teu pai E fala pra ele trazer veneno de rato Porque tá entrando uns ratos aqui no jardim Tá bom Espera, pai A mãe pediu pra você comprar veneno de rato Tá bom, filha É pra trazer aqui? Não, é pra levar o rato com ela Quando eu resolvo ouvir atrás da porta É desse jeito Ó, mãe, a mana bateu com a porta na minha cara Não deixa eu ficar lá Mas o que que você quer lá? Quero brincar com a pedra Ai, vocês, hein Pera aí que eu vou lá falar com ela Por isso que eu queria que você viesse aqui Olha o tamanho da minha barriga Pô, desde quando você tá assim? Com essa barriga enorme? Pô, você tá grávida? Quê? De onde você tirou isso, tia? É que eu ouvi aqui atrás da porta É a menina do The Sims que eu tô jogando Tá grávida The Sims Viu que dá a ouvir atrás da porta? Quando a amiga da minha irmã vem aqui em casa É desse jeito Vem, P Cheguei Oi, Raquel Vamos, P, lá pro quarto Isso, P Vamos lá pro quarto que eu quero te mostrar o meu mundo do meu quarto P, você vai fazer slime junto comigo, né? Claro que eu Daqui você não passa Vai ter troco Quando eu tô com tolerância zero É desse jeito Meninas, eu vou no mercado e já volto Se comportem Tá bom, mãe Traz chocolate O que foi? A pia tratou de cabelo curto agora Quê? Ela cortou? Não A cabeça dela cresceu Quando eu pego no pé da minha irmã É desse jeito Mana Mana, eu posso dormir mais Porque eu tenho mais uma semana de férias Quem? Eu Perguntou Difícil a vida, né, mana? Eu vou lá brincar Por causa que eu tenho mais uma semana de férias Rô Hora de dormir porque amanhã tem aula Tá Eu posso dormir a hora que quiser Por causa que eu tenho mais uma Pode nada, mocinha Vai dormir agora junto com a sua irmã E chega de papo Quando tem frango assado aqui em casa É desse jeito Meninas, venham almoçar que o almoço tá pronto Opa, você não me chamou, mas eu vim Não me chamou, mas eu dou a preferência do pedaço do frango Qual o pedaço do frango que você quer, meu amor? Eu já vou pegar Eu quero a coxa Hum, frango Ué, só tem uma coxa? É minha Essa é a mais velha Não, é minha Eu amo coxa de frango O que vocês estão brigando mesmo? Café da tarde no fim de semana É desse jeito A minha mãe prepara um bolo delicioso Minha irmã tenta ajudar É, ela tenta Meu pai faz o café E depois de tudo pronto Uau Começam a arrumar a mesa Você deve estar se perguntando E eu? Aqui precisa comer, né? Quando a minha irmã pede que eu tô comendo É desse jeito Hum, mimosa, eu quero Ah, não vou dar não Ai Ah, é? Ô, mãe Mãe Mãe, a irmã não quer dividir Minha irmã comigo Ô, Roberta Divide com a sua irmã Agora Ai, que saco É sempre assim Eu sempre tenho que dividir as coisas com ela Mãe, a irmã Ouviu, mana? Dá Tô Hã? Hã? Água, água, água Água, água, água Ai, ai Quando eu peço alguma coisa pra minha irmã É desse jeito Mãe, tô com fome Ai, filha, agora eu não posso Pede lá pra tua irmã Ô, mana A mãe mandou você fazer alguma coisa pra eu comer Espera um pouco Tá 10 minutos depois Mãe, eu tô com fome Tá, já tô indo Pera Pera nada Quando a gente se protege É desse jeito Ai, que fome Eba, tomate Tem que comer tudo que tá no prato Senão a gente não vai passear, hein Ah, não Isso aí, eu não como pra você Um tempo depois Deus quer ajuda, mãe Deus quer ajuda, tia Uh, você comeu todo o tomate Parabéns Ai Agora nós vamos passear, hein Quando a minha avó vem aqui em casa É desse jeito Mãe, a gente pode brincar lá fora? Hã? Vocês já arrumaram o quarto? Não Por quê minhas dentinhas estão com essa cara? A mãe disse que a gente só pode sair pra brincar quando a gente arrumar nosso quarto Não consigo nem aproveitar as minhas férias direito Podem brincar, meus amores A avó agra o quarto pra vocês, tá bom? Ê! Viao, avó! A minha avó Quando a minha prima vem passar as férias na minha casa, é desse jeito. Cheguei! Lu, a gente vai fazer tudo juntas. A gente vai comer, dormir, tomar banho, fazer tudo juntas, as férias inteiras. Sim! Meia hora depois. Ué, cadê as duas meninas que iam fazer tudo juntas? Quando eu quero sair pra brincar, é desse jeito. Alô? Oi, Gabi. Ah, eu vou perguntar pra ela. Mãe, posso sair pra brincar? Já arrumou sua cama? Não. Então vai arrumar. Pronto, mãe. E agora? Você já arrumou seus brinquedos? Pronto, mãe. E agora? E agora eu lembrei que você tinha prometido que ia arrumar os seus calçados hoje. Você já fez? Acabou, mãe. Pronto, mãe. Agora eu posso? Ih, Raquel. Agora já passou o tempo de brincar. Onde eu tenho que ir no dentista é desse jeito. Vamos, filha! Pra onde? Hoje é dia de dentista. Não, mãe. Eu não quero. Raquel, vem aqui! Um tempo de corrida depois. Não! Eu não quero ir! Vamos, Raquel! Vamos, tem dentista! Filha, por favor! Não precisa ter medo! Não, mãe! Ela vai arrancar meu dente! Hã? Raquel, hoje é só a manutenção do teu aparelho! Ah, é? Por que não é isso? Vamos! Quando a gente recebe visita em casa, é desse jeito. Reunião rápida aqui fora, pessoal! É o seguinte, pessoal. Temos apenas dois dias pra fazer faxina na casa antes das visitas chegarem. Vixe, Raquel, vai soltar pra gente. Sérgio? Eu! Calçada, lixo, carro e o seu escritório ficam por sua conta. Tá bom. Roberto e Raquel? Lá vem. Quarto e guarda-roupa de vocês impecáveis, hein? Estão liberados. Nossa, mano! Até que não foi tanto. Pois é. Mas isso é só o de hoje. Ainda tem o de amanhã e depois de amanhã. Lá, 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 lá. Quando a minha mãe me chama pra passear, é desse jeito. Raquel, vamos passear com a mãe? Ah, mãe, não sei. Onde que a gente vai? Ah, é surpresa. Só posso te dizer que é no lugar onde você vai gostar. Vamos? Hum, tá bom. Mercado, mãe? Se eu falasse que era no mercado, você não ia vir e eu preciso de ajuda. Mas eu compro um docinho pra você. Se for assim. Quando a filha fala que não vai pedir nada no shopping, é desse jeito. Mãe, olha o brinquedo do dinossauro. Eu amo brinquedão. Deixa aí. E a parte de só passear que a gente combinou? Ah, mãe, por favor. Eu amo brinquedão. Deixa aí. Tá. Mas é só esse, hein? Muitos reais depois. Tá tarde, né, mãe? Vamos embora. Calma que eu tô contando as moedinhas agora pra poder pagar o estacionamento, né, Raquel? Você gastou todo o meu dinheiro. Quando eu resolvo me maquiar, é desse jeito. Filha, vamos se arrumar pra passear? Vamos! Mas eu quero fazer a minha maquiagem. Tá bom. Mas maneira, hein? Maneira, hein, Raquel? Vai ser bem básica, mãe. Fica tranquila. Eu vou ficar linda igual a mãe. Um tempo depois. Vamos, Raquel. Vamos, mãe. Tô arrasando, né, mãe? Quando eu tiro o sarro da minha irmã, é desse jeito. Ô, Roberta, você vai ficar aí no celular o dia todo? Ah, eu vou, mãe. Por quê? Porque eu preciso de ajuda, né? Eu tô lá na cozinha, cozinhando, limpando, varrendo. E você aqui na sala sem fazer nada, você bem que podia arrumar essa sala pra mim, né? Hã? E a Raquel não vai fazer nada? Raquel é pequena, né, filha? Arruma aí. Deu mal. Pensando bem, Raquel pode ajudar sim. Vai, Raquel. Vai arrumar os livros e tirar o pó. Vai lá, Raquel. Vai me tirar o pó, vai? Quando eu quero direitos iguais, é desse jeito. Mãe, tô indo, tá? Tá bom, filha. Vê se não chega tarde, hein? Fica tranquila, mãe. Até meia-noite eu tô em casa. Mãe, tô indo, tá? Hã? Ontra, senhorita, pensa que vai. Eu vou na casa da Laura. Mas não se preocupa. Até meia-noite eu tô aí, tá? Tchau. Tchau nada, mocinha. Pode voltar. Semana pode, eu também posso. Direitos iguais, mãe. Então você quer direitos iguais? Banheiro limpo até as 17, hein, Raquel? Era melhor eu ter ficado de boca fechada. Lá, 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 lá.